Música Oi gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas Hoje a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês como está o primeiro final de semana da Bienal do Livro Vamos! Música Música Bom, três horas de evento, já deu pra passar em mais ou menos metade do evento Tem aí umas 15 fileiras aí de estandes Tem bastante estande que está com promoção, então você pode sair comprar livros entre 5 e 10 reais E tem os estandes grandes, que tem outras coisas ocorrendo Como espaços para você tirar foto, autógrafos de autores Então tem bastante coisa pra aproveitar, gastando ou não Música Música Então gente, é isso, já mandei pela Bienal do Livro hoje Rendeu tudo isso de livro E daqui a pouco eu mostro pra vocês, tanto que eu consigo comprar Algumas dicas pra vocês aproveitarem os próximos dias E também alguns estandes que estão com umas promoções bacanas aqui na Bienal Tchau, tchau! Bom gente, já chegamos em casa Bom gente, já chegamos em casa, depois de um longo dia da Bienal Tive que tomar um banho, tava cansado E... rendeu! A Bienal desse ano rendeu bastante O que que vocês precisam ter em mente, né? Se você vai lá no próximo final de semana É... pesquisar Pesquisar e garimpar A gente tem bastante estande na Bienal Com livros em promoção Então 10, 5 reais Então assim, é muito interessante a gente poder ir nos estandes das grandes editoras Também estão em promoção Mas muitas vezes a promoção que a gente vai receber na editora Acaba não compensando Então eu separei algumas dicas aí Pra você conseguir aproveitar bem a Bienal do Livro de 2018 E ainda por cima fazer valer aquele dinheiro que você deixou guardado Primeira delas Garimpar Como eu tinha dito antes Tem bastante estande de 10 reais, mais ou menos, dos livros E são muitos estandes na feira, né? Isso eu nem tô considerando ainda Os cepos que tem estande na Bienal Então é muito importante que você tenha em mente Quais os livros você tá interessado em pegar Mas principalmente se deixar surpreender também Então a primeira dica é Garimpe Dá uma olhada na... Porque geralmente ficam em mesas, né? Espalhadas aí pelo estande Então dá uma olhada nesses estandes com calma Revira os livros mesmo Porque às vezes alguns ficam até amontoados Que você vai acabar achando algumas preciosidades Muito interessantes pra você E muitas vezes coisa que você nem tava esperando Ou pensando em ler Você acaba considerando levar Porque não é sempre que a gente tem livro aí de 10 reais A segunda dica que eu vou dar pra vocês é a seguinte Eu já tinha baixado o aplicativo da Bienal do Livro Ele tá disponível pra iOS, pra Android Nele você consegue gerenciar o que que tá acontecendo na feira E o mais importante de tudo Ele tem o mapa da feira Caso você não queira baixar o aplicativo Lá dentro da Bienal, no setor de informação Você consegue pegar um mapa bem grande até Com toda a disposição dos estandes Por que que eu falo que isso é importante? Porque pelo menos o meu plano de ação Toda vez que eu vou na Bienal É primeiro andar por todos os estandes Então eu chego logo cedo Ando por todos os corredores Vejo mais ou menos aquilo que me interessa E depois vou só apenas naquilo que eu tô interessado em comprar E isso me poupa Ficar carregando peso pela feira Me poupa espaço Porque quando tá lotado é muito mais difícil Você conseguir se locomover E o principalmente Elimina a compra por impulso Então quando a gente já tem mais ou menos em mente O quanto a gente quer gastar É muito importante a gente saber Aonde e como a gente quer gastar Tá tudo muito bem sinalizado Lá tudo é indicado por ordem alfabética Cada corredor Então você consegue se localizar tranquilamente E é muito importante fazer esse caminho Porque você acaba conseguindo memorizar algumas coisas Qual é o setor que o estande da Alephi tá Que o da Roku tá Ou mesmo que aquele estande de livros a 10 reais tá Por fim, uma última dica Mas muito valiosa Que eu trabalho aí durante as bienais É levar uma mala de rodinha Por quê? Porque, bom Só pra vocês terem uma ideia Eu comprei mais ou menos uns De 11 a 14 livros Se eu não tô enganado Então Eles são um pouco grossos Então se eu fosse ficar carregando isso na mão Ou mesmo numa mochila Eu ia acabar Me cansando sem necessidade Com dor nas costas Irritar disso E até mesmo com dificuldade Se locomover Porque quando você tá com a mochila É muito mais difícil você passar pela galera Mas com a mala de rodinha Isso é bem resolvido Porque você consegue transitar tranquilamente Você não carrega o peso A hora que você senta pra lanchar Você pode fazer a sua mala de rodinha De uma mesinha Então tem uma série de praticidades Que a mala de rodinha consegue te dar Inclusive você pode deixar a sua água Algum lanche que você queira levar Qualquer coisa desse gênero Lá E ir esvaziando Conforme você vai preenchendo com o livro Geralmente eu vou em turma Então a gente sempre leva uma mala de rodinha E todo mundo partilha a mesma mala Isso também é útil Porque aí cada um leva um pedacinho dela Pra poder Nem todo mundo ficar cansado E mais importante Não se irrita com quem reclamar De que você tá levando mala de rodinha Viu? Pelo menos você tá sendo esperto Bom Eu comprei 13 livros 3 deles eram presentes E fiquei pra mim com 10 livros Eu tinha um budget bem definido De quanto eu pretendia gastar E eu acabei decidindo Não gastar em editoras grandes Porque comparativamente Com preços que a gente encontra Nos grandes sites Seja a Amazon, a Saraiva Ou o Submarino Ou mesmo o site Dessas próprias editoras Muitas vezes aquele desconto ali Que eles dão na hora da Bienal Não fazia tanto sentido pra mim Então eu acabei focando muito mais Em comprar em livros Que eu não conheço tanto E me permitindo conhecer outras obras Bom, eu comprei do Nick Cave A morte do Bunny Munro Comprei basicamente pela capa Mas depois que eu li a descrição A sinopse O blur aqui atrás Eu acabei me interessando bastante Por se tratar da vida aí De um cacheiro E consequentemente da sua morte Ah, esse é muito interessante Ele inclusive vai furar Minha lista de leituras Que é do Nick Drake Que é o Tutankhamon Ele faz uma mistura De um romance policial Com um romance histórico Então é um policial No antigo Egito Ou o que seria Instituição policial Naquela época Que vai investigar O assassinato Do Tutankhamon Então fica bem É uma mecânica Que eu nunca vi Eu já vi romance policial Eu já vi romance policial Futurístico Que nem Encarcerados Que já tem vídeo Aqui no canal Agora Um romance policial histórico Foi a primeira vez E isso chamou muito A minha atenção Comprei Mais uma saga Do Christian Jack Esse aqui é A morte do homem A caça ao homem Esse aqui por enquanto Só tem dois livros publicados Tá saindo aí Pela editora Bernardo Brasil Peguei também Do Ernest Cline Armada Pra quem não sabe Ele é o mesmo escritor Do Jogador Número 1 Esse livro Alguns tendem a achar Ele não tão bom Quanto o Jogador Número 1 Mas ao mesmo tempo Eu já vi gente falando Que ele é mais interessante Esse aqui Eu fiquei interessado Por causa do autor É o Harry O Harry Alice E é o Máquina de Armas Aparentemente Ele é um autor Que já trabalhou em títulos Como os X-Mens Red Aquele Aposentados E Perigosos Entre outras coisas Da cultura pop Então Eu fiquei mais interessado Pelos trabalhos dele Então eu quero ver Como é que uma pessoa Que tá acostumada Com esse tipo de linguagem Mais de quadrinhos Que é bem cinematográfico Consegue transpor isso Pra um livro Esse aqui Do Ion S. Le Monde É A Noite de Facas Um romance do Império Malazão Basicamente eu peguei ele Porque ele era capa dura E dava 10 reais Mas lendo o Blanc dele Ele parece bem interessante Porque É um É uma prequel De uma série Desse mesmo autor E Ele vai tratar É um romance fechadinho Pelo que eu consegui entender Mas é um Se passado aí Na época dos Mães Dos Astecas Então como eu nunca li nada Com essa ambientação Eu acabei ficando interessado E o fato de ser capa dura E tá a 10 reais É um plus Comprei também Os Cantos Perdidos Da Odisseia Que nada mais é Do que uma releitura É um romance Escrito pelo Zachary Manson Ele vai Recontar A Odisseia Mas sem aquela Tanta aquela parte Mitológica E Retratando mais Como é O retorno De um velho Odisseu Até a sua ilha E encontrando tudo Diferente lá Então eu sempre gosto Muito de recontos Eu acho que é uma mecânica Interessante E a Odisseia É um dos melhores livros Assim De mitologia E de contos De modo geral Então eu não podia Deixar passar Peguei também Macacos Malvados Também é um thriller Policial Ele é escrito Pelo Matt Ruth Da Companhia das Letras A capa dele É bem bonita E basicamente O que eu sei É isso É um romance policial Eu gosto bastante De thrillers São tramas Que me pegam Bem forte Então vai Entra pra lista De leitura E foi uma aquisição Certa Também peguei Do Arthur Conan Doyle Um Soco na cara Soco na cara É Soco na cara Peguei o Soco na cara Do Arthur Conan Doyle Ele é o autor De Sherlock Holmes E eu nunca li Nada dele Além disso Eu nunca li nada Além de Sherlock Holmes Então eu fiquei Bastante curioso Pra saber Como ele escreve Porque a gente Tá tão acostumado Quando o autor Tem uma série Que ele tem Uma série de cacoetes Uma série de vícios De escrita Que a gente se acostuma Por estar dentro Daquele ambiente Mas é bem difícil Quando a gente consegue Pegar uma boa obra Fora daquela realidade Então eu peguei Mais pela curiosidade Mesmo É um autor Que eu gosto bastante Eu sou bastante fã De Sherlock Holmes Então eu tô bem curioso Pra saber Como é que vai ser Ele escrevendo Alguma coisa Que seja tão diferente Do lugar comum dele E eu espero Que tenha Algum easter egg Do Sherlock No livro Porque né É o Conan Doyle E pra mim Que gosta de cozinhar Eu peguei um livro De receita Porque eu também Não sou de ferro Peguei um de peixe Porque Nascido na praia É assim Não pode viver Sem um peixe E é isso Eu não acabei Não gastando tanto Eu aproveitei Bastante a Bienal Os estandes Estão lindos O estande Da Aleph Da Roco Um estande Lá de cultura Árabe De modo geral Tá bem interessante Todos os estandes Estão bem bonitos Tentem ficar de olho Aí nos autores Que tão lá Pra assinar livros Pra conversar com a galera Ou mesmo dar palestra Tem uma grande área lá Nesse final de semana Por exemplo Teve o Valsei Carrasco Falando de algumas coisas Das obras dele Então é um evento Que se você for cedo Você consegue andar Tranquilamente E se você souber Garimpar direitinho Você sai com boas aquisições Sem precisar gastar tanto assim Bom É isso A gente tem dois vídeos Recomendados Se você gostou Do conteúdo do canal Se você quiser dar uma olhada Em outros materiais É só clicar num deles Não se esquece De clicar aqui Nessa bolinha Que fica aqui do meu lado Pra você se inscrever No canal E poder acompanhar Os próximos vídeos Tá Um beijo grande Tchau